Música Antes de conferir a previsão do tempo, não deixe de se inscrever no nosso canal e também ative o sininho das notificações. Lembrando que a sua participação é bastante importante. A quinta-feira começa com pancadas fortes de chuva e também com raios pelo extremo norte do Amazonas, Roraima, norte e leste do Pará, além de Amapá, leste e norte do Tocantins e seguindo ali no Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe e Alagoas. Isso tudo tem a influência de um corredor de umidade, viu, associado ali à frente fria do calor e de instabilidades em altitude. No centro-sul do país, o ar frio e seco inibe a formação dessas nuvens e a temperatura vai seguindo baixa. Aos poucos, a chuva vai se tornando mais regular pela região, também, claro, por conta da formação de corredores de umidade associados ao tempo quente e úmido. Até o dia 10 de novembro, a maioria dos estados vão receber pancadas de chuva. Os maiores volumes são entre 15 e 50 e que serão observados no Maranhão e no litoral entre Salvador e Aracaju. Condições ainda mais para chuva em Roraima, norte do Amazonas e Pará, também no norte e leste do Tocantins e no estado do Amapá. E não chove no interior da região amazônica, nem em Rondônia, Acre, sul e oeste do Tocantins e no sul do Pará. Mas as temperaturas por ali também seguem baixas em Rondônia e no Acre. Por causa da influência dos ventos, frios de origem polar, as temperaturas ficam bem baixas, entre 10 e 15 graus. Principalmente para quem mora no Acre. Nos primeiros 10 dias de novembro, vamos observar a ocorrência de chuvas em todos os estados da região, viu? Volumes que a gente vai ver aí entre 15 e 50 milímetros. Tudo isso por causa realmente do fenômeno Laninha e também da circulação dos ventos na atmosfera, que irão até facilitar a formação desse corredor de umidade e, claro, consequentemente, uma melhor distribuição de chuva de forma regular, constituindo aí o período úmido. No centro-oeste, a instabilidade perde força em Goiás, mas ainda deixa muita umidade com o céu nublado e períodos de garoa entre a capital Goiânia e Brasília. Agora o tempo é firme e sem chuva no oeste de Goiás, em Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul. As temperaturas continuam baixas em vários municípios por causa da presença do ar frio polar. O amanhecer ainda será gelado em Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e no centro-sul de Mato Grosso, com temperaturas entre 9 e 15 graus. A soja que está emergindo no campo pode ter o desenvolvimento um pouco mais lento, tudo por causa dessa friagem atípica. Em Campo Grande, a mínima pode ficar abaixo de 10 graus. No sudeste, vamos dar uma olhada, a frente fria se afasta, mas ainda deixa instabilidades espalhadas sobre o norte, leste e nordeste de Minas Gerais e também no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nestas áreas, o céu fica encoberto com previsão de chuva ao longo do dia. Pode também garoar nas demais áreas do estado de Minas. Agora em São Paulo, o tempo fica mais instável no litoral e leste paulista. Em demais áreas, a gente vê mais variação de nuvens e tempo firme. As temperaturas continuam baixas nestas áreas. Agora nesta quinta, ainda podem ocorrer pancadas de chuva em Unaí, mas que não vão atrapalhar a entrada das máquinas no campo para até mesmo fazer o plantio da nova safra. A partir de sexta, o tempo fica mais firme e segue sem precipitação, que é prevista até o dia 12 de novembro. Essa janela será favorável para o ritmo de trabalho mais efetivo no campo e até mesmo realizar o monitoramento das áreas para eventual replantio e tratos culturais, como vemos a identificação de pragas ou até mesmo doenças. No sul, o ar frio e seco segue atuando em grande parte da região e o dia começa ali com frio e geada nas Serras Catarinenses, com temperaturas baixas ao longo do dia nos três estados. Ainda chove no litoral e leste do Paraná, também ali no litoral de Santa Catarina, mas de forma mais isolada. As temperaturas continuam baixas na região. Muitas áreas, inclusive, irão registrar temperatura abaixo de 10 graus. Agora, para quem mora no norte do Rio Grande do Sul, áreas ali de Serra e Planalto de Santa Catarina e no sul do Paraná, podem registrar mínimas bem mais baixas, inclusive, entre 3 e 6 graus. Os ventos frios e as geadas podem prejudicar pontualmente o trigo, que foi plantado de forma tardia e que se encontra ali em fase de floração no Rio Grande do Sul. Esse frio também não é favorável para as árvores frutíferas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Agora, chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão do tempo hoje vai para o José, de Cataguases, Minas Gerais. José, muito obrigada por sempre acompanhar as nossas previsões, viu? Olha só, hoje, nos próximos três dias, a previsão indica pancada de chuva. A diferença é que no domingo o sol também aparece intercalando ali com precipitações. A máxima para hoje, 18 e a mínima, 14. Essa outra previsão vai para o Domingos, de Casa Nova, Bahia. Domingos, também agradeço a participação por aqui, viu? Hoje, nos próximos dois dias, o tempo fica fechado e chuvoso. Agora, no domingo ali, o sol já aparece intercalando com precipitações. A máxima para hoje, 31 graus e a mínima, 21. E você que curte as nossas previsões, não deixe de participar. É só comentar aqui embaixo, com o seu nome e a cidade para a qual você quer saber a previsão. Ou também, pode encaminhar uma mensagem de texto, áudio ou vídeo para o número 67992647810. A próxima previsão pode ser a sua.